O que que foi? Não, senhor, se você vai no médico, que hora que você vai no médico? Não, depois eu vou ficar em Araraquara lá. Eu tô perguntando pra você que hora que você vai no médico? Quatro horas. Quatro horas? É. Dá tempo de quatro horas até cinco horas que você sair de lá e vir aqui pra você ouvir. Não. Porque já desde ontem, antes de ontem, hoje não tem nada feito. Faça isso aí que você ganha mais. Ó, o pessoal. Faça isso aí que eu tô te falando. O pessoal tá falando que você tá cansado de fazer vídeo. É, tá. Tá todo mundo falando que é você. É você. Você que não quer fazer. Aí. Vai acabar perdendo isso aí. Vai ficar perdendo, vai? Vai, vai. A turma vai deixar nós de lado. Tem isso aí tudo, rapaz, que tem que posar lá outra vez? Não, você vem embora. Ah, que coisa. O que que foi? Não, assim, olha, assim, se você vai.